França, de Anísio Galvão. Ó pátria de Bayard, beço da liberdade, resistes bravamente a perfide alemã, e os teus heróis são bem os da imortalidade, das estrofes de Hugo, dos poemas de Rostam. Águia negra cairá em nome da verdade, Chantecler já no seu fulgor da manhã, e a luz perfugirá em pós a iniquidade das barreiras de som, as ruínas de verdum. Em ti o mundo verá éfige do direito, e dá-te a carne, e dá-te o sangue, e dá-te o peito, para que a paz sobre os teus campos desabroche, e a áurea visão na qual Joana d'Arc reencarne, das cabeças da Alsácia às ravinas de Marni, o anjo da glória guia os soldados de Foque.